Eles adoram se divertir e são uns almores, são brincalhões e carinhosos e estão te esperando de malas prontas. Feira de adoção de Pet, Ponto Sul e Clínica Pegadas, dia 25, sábado no estacionamento do supermercado. Vem adotar o mais novo integrante da sua família. Você leva o seu bichinho vacinado e vernifugado e ainda ganha um quilo de ração. Feira de adoção de Pet, Ponto Sul e Clínica Pegadas.